Me ligou de madrugada, conheci que tá com saudade A essa hora, covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só boicinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou, eu vou te amar Vem, vem, vem Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Alô, Mário Fernandes Isso é vacio, sensação É pra rastar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só boicinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Tem que estreitar, soma no mundo Para inferno, né Cê vacio, papai Chama no piseu Bota suí, bota piseu Raja na pressão dos paredões Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Bota suí, bota suí